Em Gales, Reino Unido, cada agregado familiar terá direito a uma árvore que poderá plantar ou optar que seja plantada em seu nome. Esta iniciativa foi tomada pelo governo galês para fazer face à crise climática. O Executivo acredita que plantar árvores é não só essencial para ajudar a evitar alterações climáticas catastróficas, mas também a aumentar o bem-estar e criar os chamados empregos verdes.